Ladies and gentlemen, boys and girls, hoje mais um grande racha entre dois garros super raros. E de um lado ele, com seu abacatão, o grande, o temido e o de do Playstation. Ele com seu carro GTR cor abacate, mais de 500 cavalos de potência, dois mil e... Dez onze. Dez onze. E do outro lado ele, o grande, o gigante, Renato Fausto Garcia. Isso, Faustão. Com a sua Ferrari 458, mais de 400 cavalos só na roda. E nesse campeonato quem vai ganhar? O japonês ou o Renato? A Ferrari ou o GTR? Uma dúvida que muitos têm e dormem toda noite pensando nela? Fala galera, Renato na área. Beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo de racha. O que vocês gostam? E aqui é um racha que é pra acontecer faz tempo, né, japonês? Há muito tempo. Seguinte, japonês. Já vou te mandar aqui agora. Eu nunca fiz um racha contra outro GTR, certo? É o primeiro GTR que eu vou fazer um racha. Se você perder aqui, não quer mais nem papo com você, meu parceiro. Será, Japa? Não, porque a minha Porsche é mais forte que a minha Ferrari. Então se você perder aqui, você vai perder papo. Aí o único racha que eu vou querer fazer é GTR versus GTR. Aí beleza, beleza. Vou falar o seguinte, eu vou explicar o que o meu carro é e você explica o seu, tá bom? Aqui tem uma Ferrari 458, ano 2011. Ela é um carro aspirado. Diferente ali que é um carro turbo, né? Biturbo, né? É um carro também de diferença. Ó, japonês, ó. Se ferrar, viu? É tração traseira. Ali é 4x4. Mas é um carro muito bonito. Um carro que é ótimo pra pista, pra rua. Um carro que tem um ronco fenomenal. E agora é o presente do seu carro aí. Aqui temos um Godzilla, um R35, né? Como o rei disse, biturbo. Certo? Tem 485 cavalos original, sem nada. Original? Original. É, o meu carro também é original, tá? Não tem nada mexido. Tem nada? Nada. Então, meu, é isso. Não mexi nada. 4x4? 4x4, é que eu já falei. Não, olha a traseira desses carros aqui, mano. Chega aí. Cara do céu. Vai dar um racha bom. O meu Godzilla contra o dele. A única coisa que mudou contra o racha da I8 foi a cor. É. A I8 você ganhou? Perdi. Eu não sabia nem ligar o Lulao de control. Não sabia nem. Aprendeu? Agora eu... Não sei, mano. Eu tenho que chamar um piloto. Se ele perder muito, eu vou chamar outro piloto pra ele, mano. Tiagão, Tiagão. Então é isso, mano. Vai ser GTR contra a Ferrari. Então bora. Bora. Pensei em não perder, não é nóis, mano. É nóis. Então, olha, já deixa o like que você curte racha. Comenta aí também qual que você tá torcendo, né? Qual que vai ganhar, será? Ferrari. Hã? Você acha que é Ferrari? Acho que é Ferrari, mano. Por quê? Porque o japonês ia me brancinho, né? Não, né? Trava com o piloto. Então bora, então. Ah, falei nada. Não, não. Não, não. Nossa, eu vou perder, hein, gente? Nossa, tá forte, hein? Nossa, eu vou perder, eu tenho certeza. Então vamos lá, ó. Ah, vamos lá, o japonês. Quase. É, Ferrari, né? É, Ferrari foi fonte. Caralho, mano, lado a lado. Porra, o japonês mandou bem, mano. Ah, ele saiu do Laude, mano. O Laude Contra, velho. Acertei, né? Falei que ia tomar pau. Será? Aí, tô com a mão. Mas você acha que ele saiu errado ou que o carro é mais fraco? Ah, eu acho que ele saiu bem errado. Mas eu acho que é o desenvolvimento da Ferrari é mais do que o GTA original. Não aguento só, hein? Muito bom, Japa. Parabéns, Japa. Perdeu. Obrigado. Saiu do Laude, mano. Saiu do Laude? Matador. Ganhou. Mas o Japa falou assim que o Laude dele armou errado. Ele vai armar certo agora. Ele vai armar certo. Ele vai armar certo. Caralho, já pudei sair um pouco na frente, mas tudo bem. Vamos empatar esse. Japa ganhou. Caralho. Não entendi também. Será que o Renato errou? Acho que, não sei, ele pegou o vácuo dele depois, você viu? É, então, ele não pegou. Não pegou direito. Ele pegou no vácuo, não pegou. Fique surpresa, hein? Você viu? Será que ele deixou? Não sei. Vamos ver agora. Caralho, mano. Achei que o Japonesia tem. Achei que o Japonesia tá esperto, velho. O que aconteceu? Achei que saiu na frente, cara. Saiu na frente? Ladrão. Deixa eu falar. Não, não. Isso é o certo. Eu que fobi, hein? E a Japonesia ganhou essa? Ganhei. Ganhou essa. É um a um, hein? Um a um. Um a um. Achei, seu safado. Um? Logo. Na hora que agora. Achei que o Japonesia ganhou. Ferraria ganhou. Ferraria ganhou de novo. Essa ia dar uma pontinha. É, que me é. Eu acho que não deu a boa. Você acha que você não toca do GTR, você ganharia dessa Ferraria? Ah, melhor não opinar aqui, não. Já foi três? Foi três. Dois pra Ferrari e um pro GTR. Dois a um, e aí? Você vai mais uma? Vou mais uma. Eu vou ter então. Eu saí errado. Sai errado? Eu saí errado. Vamos mais uma então. Vamos. Fala pro Drill um pouco mais devagar. Aqui, aqui, pá. Ele tá... Tá muito um lábio favorável. É. Eu não sei por que eu não tava com o CD do começo. Ô, Du, faz um pouco mais calma, vai. Preparado? Preparado? Fum. Só um só. É. Tipo, preparado? 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 Fum. Tá, vai. Tipo assim, não seja previsível, vai. Fum. Fum. Caralho, que nada sofrido. Fum. Vai! Uhul! Agora eu não entendi nada. Japonês da Pátria. Dois a dois. Vamos ver agora a próxima. Japonês da Pátria Filhos, né? É o original. Eu tirei um pouco o pé. Eu tirei um pouco o pé pra compensar a saída errada dele. Mas, mano... É mais forte, né? Eu acho que não é mais forte. Uhul! Uhul! Oh, meu Deus! Oh, que louco! Oh, meu Deus! Eu me afirmei! Olha aqui, olha aí! Olha aí, olha aí! Nossa, piada do céu! Olha isso! Pai do céu! E aí Tiago, tá em choque? Foi a adrenalina mais louca da minha vida, cara! Pô, ficou dois a dois esse racha, hein? Ah, mano! Não dá, mano! Não dá, não dá! Não sei, mano! E aí Tiago? Não, de tudo que rolou aqui hoje, essa parte foi bem legal! Vamos lá, foi uma mais forte, ele tava errando um pouco na arrancada, eu errei. Ele não conseguiu, tipo, sair junto. Ali eu tirei o pé um pouco, o Tiago viu, tirei pra igualar. Mas vai ficar muito mais forte. Então eu vou dar a vitória pro japonês. Japonês? Tchau! Aeêêêêêêêêêê! E aí, sapatóia? Ah, é! Uau! Mas eu faço o vídeo, eu tenho revanço quanto a minha Porsche algum dia, porque hoje ela tá escurecendo. Fechou? Parabéns, só vitória, mano! Primeira! Milhante! É raro, mano! Melhorei! Melhorei! Legenda Adriana Zanotto